Não. Ó, gente, a gente comprou esse negócio de balão aqui, ó. Vai ficar assim, o Ricardo vai tentar fazer esse arco aqui. Tomara que dê certo, né? Vou colocar aqui. Aí a mãe comprou esse negócio aqui pra gente colocar, acho que nas mesas, né mãe? Esse daqui, as vestidas. E esse adesivo aqui que eu comprei. Vamos ver se vai ficar bom, tem bench e o belezão. Não, tá vendo? Esse aqui eu paguei cinco reais só. É? Paguei cinco reais. Deu certo? Aham. Deixa eu ver. Ó, o Ricardo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, gente. O Ricardo fez esse... Eu peguei esse negócio de sorvete. O Ricardo fez cimento. Colocou um caninho do meu pai. E ficou meio sambando, né? Só esse aqui, o outro ficou certinho, que o outro encaixa mais. Ó, aí ele colocou aqui. Porque aquele negócio mesmo que vai usar é muito caro. Quanto que é, né? Que você viu lá no R$5? R$70,00. R$70,00. E a gente, né? Não vai ficar fazendo tola da hora. Da hora, né? Aí vai ficar assim. E o balão... Bem grandão. Enchendo as bexigas. Olha como tá, gente. Ai, que lindo. Tá muito bonito. Asso bonito, assim. Parece ser tão forte, né? Parece ser tão forte. Às vezes vai ter nem uma equiparificação, né? Olha, gente. O tanto de bexiga. Tá ficando lindo. Nossa, ainda vai fazer o arco. Ainda vai ficar bem legal. Eles já estão cansados de tanto encher bexiga. E agora a gente abriu mais um pacote, né? Só tinha abrido mais um pacote, né? Tá abrindo, né? Tô usando um arroz ou um aberto? Ah, tem isso. Agora você vai fazer o que a mãe? Vai começar a fazer a torre. Juntar, né? A torre, né? É, porque senão... O ruim vai ser colocar o caninho, né? Colocar o caninho que vai ser difícil, hein? Olha o tanto de balão, gente. Olha a mãe tá gritando aqui, pedindo socorro. E nos bexiges, tá mexendo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado pra ficar arranhando muito bem esse chão aqui, ele é coisado, viu? Foi como é toso. Vou estravar. Enrolar, enrolar. A gente nunca trabalhou com tanta bexiga assim. Que grandona. Essa caneta tá ficando muito legal. Olha. Vamos ver montada, né? Olha. Olha que lindo, gente. Falei no corredor e não ia passar muito. Tem que empurrar a mesa, Adela. Ai, gente. Tem que empurrar a mesa. A gente deveria trabalhar com festas. É igual o cara falou. A gente deveria abrir um negócio. Porque esse negócio de festa a gente faz muito bem. Gente, se vocês querem contratar a gente com festistas, festistas, essa é boa. Põe mais um pouquinho mais pra baixo. Nossa, tá ficando muito lindo. Ainda falta bastante, hein? Mas eu queria um pouquinho mais pra baixo. Mas eu queria um pouquinho mais pra baixo. Não, eu tô falando ali, ó. Ali, ó. O pezinho. Bom, tá! o pai mesmo quando vê vai ficar impressionado ele fica, ele não fala mais isso ele fica, ele fica, ele não fica, ele fica, ele fica, ele não fala mais Legenda por Sônia Ruberti 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 Ficou bem bonito, mas vai colocar lá fora. Afeitar? Não, tio, tem que ficar lá feitando. Ah tá. Pessoal vem pra cá, não vem. Tem mais? Tardinho? Não, tá bom, vai ficar muito lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Um beijo. Um beijo. Um beijo! Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.